De volta ao vivo com o nosso SBT Interior e hoje é feriado em Presidente Prudente, dia do padroeiro da cidade, São Sebastião, considerado o santo protetor contra a fome, a peste e a guerra. A programação começou com uma missa realizada aí na Catedral, no centro da cidade. Muitos fiéis acompanharam a celebração e o Monsenhor José Antônio destacou que no início da cidade havia muitas doenças entre os primeiros moradores, por isso São Sebastião foi o santo escolhido. Hoje, a Catedral estará aberta o dia todinho para receber os devotos. Às sete horas da noite tem missa solene com o bispo e na sequência será realizada uma procissão seguindo protocolos de segurança sanitária.